Oto 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 Joga essa marca lá, faz o senhor Joga essa marca lá, joga, joga essa marca lá Joga essa marca lá, faz a festa Canta! This is Pra te lembrar do teu Pra te lembrar do meu De lembrar de uma Isso é Pra te lembrar do meu tempo Pra te levar no campo, é Mata Isso é Pra te levar na fé Deus é brasileiro Muito obrigado, Axé Filho no mirinho do mar Na estrada que vem a cota É uma lei, é uma lei Sem tensão pra dizer Quanto mais Vem o rumo e sou o mar Quanto mais Vem o rumo e sou o mar E vamo jogar pra cima, rapaz Rapaz Eu disse Joga só mais pra lá Joga só mais pra lá Joga só mais pra lá Faz o seu lugar Joga só mais pra lá Joga só mais pra lá Joga só mais pra lá Faz o seu lugar election Joga só mais pra lá Achê Oh, oh Joga só mais pra lá Machê Não vai, senhor Ou, oh Senhor À ver, caló O senhor É, caló É, caló Será que vai, caló Ouro Kevin Deixa ele Mas eu vou.... Mas eu vou.... Mas eu vou....